Povo de Deus, olha a animação total, eu quero aqui fazer um convite a todos vocês, está chegando dia 20 de junho, às 10 horas da manhã, lá na Estação da Luz, saída da Marcha para Jesus 2019, vai ser um tempo extraordinário, onde nós estaremos nas ruas, declarando que Jesus, ele é o Senhor de São Paulo e de todo o Brasil, eu lhe aguardo, vai ser um tempo extraordinário, vem com toda a sua família e vamos celebrar esse nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus, Marcha para Jesus 2019, eu vou, espero lá!